Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Depois que eu lancei uma meiota, a tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não, a carne é fraca irmão Por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meiota, a tristeza foi embora E agora é vara chata querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não, a carne é fraca irmão Por isso que eu não posso fraquejar Tenho a mel de fé que é mó da hora, comigo desenrola No claro e no escuro vai tá pra somar Pessoal meu pai é proteção, disposição irmão Pro pão de cada dia não faltar Quero vida linda, longa e bela, com a minha cinderela E papai do céu vai nos abençoar Depois que eu lancei uma meota, a tristeza foi embora E agora é vara chota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca irmão, por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meota, a tristeza foi embora E agora é vara chota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca irmão, por isso que eu não posso fraquejar Tenho a mel de fé que é mó da hora, comigo desenrola No claro e no escuro vai tá pra somar Pessoal meu pai é proteção, disposição irmão Pro pão de cada dia não faltar Quero vida linda, longa e bela, com a minha cinderela E papai do céu vai nos abençoar Depois que eu lancei uma meota, a tristeza foi embora E agora é vara chota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca irmão, por isso que eu não posso fraquejar Depois que eu lancei uma meota, a tristeza foi embora E agora é vara chota querendo me dar Mas eu não me iludo com isso não A carne é fraca irmão, por isso que eu não posso fraquejar Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra A carne é fraca irmão, por isso que eu não posso fraquejar